É que nem quando tu tá namorando, se tu botar uma lingerie bem bonita e ir pra um encontro com o teu namorado, tu faz lá uma dancinha, né? Tipo a dança do acasalamento e flui muito bem. Não é assim? É tranquilo. Agora, se tu tá um tempo já casada e tu vai fazer uma dança dessa, vira deboche, entendeu? Pra começar, tu já não vai dançar normal, tu já vai dançar fazendo besteirinha, fazendo gracinha, palhaçada, e vai acabar gerando um deboche um do outro e aquilo ali vai se apagar, entendeu? E aí o que que acontece? Ainda com pouco, isso gera uma separação, porque tu tenta coisas e coisas e coisas e nada dá certo, tu vira tudo em deboche, vira tudo em farra. Aí, digamos, tu se separa e aí tu conhece lá uma pessoa nova, tanto o homem quanto a mulher. Aí tu vai fazer esse tipo de coisa que tu tentou fazer quando tu tava dentro de um casamento já de anos, com essa pessoa nova. Com certeza vai dar certo. Aí tu vai dizer assim, ó, Fulano ou fulana era assim, 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 eu tentei fazer tal coisa, assim, assim, era só deboche, não dava bola, não dava a mínima pra mim, ainda debochava de mim. No começo até que ia, mas depois não debochava. Pessoal, olha só, isso é uma falha? Na verdade, são dos dois, entendeu? Porque, na verdade, esse tipo de coisa não vai pra frente. Porque, na verdade, é culpa dos dois. Os dois, na verdade, não levam a sério. Onde os dois sabem dessa situação e são cientes desse ato de que quando eram mais novos dava certo, e por que agora já com mais idade, com mais anos de casamento não dá certo? Por quê? Porque falta maturidade, falta conhecimento sobre relacionamento. Entendeu? Falta conhecimento sobre relacionamento. Um homem hoje, um homem, um homem hoje, quando ele vai ser romântico pra uma mulher, se ele já tá num casamento aí, se ele já tá casado, vamos dizer assim, quando ele vai ser romântico, as mulheres, com certeza, querem que vocês me... Podem responder se eu tô certo ou tô errado aí, podem responder sem medo. Hoje, se o cara vai fazer alguma coisa romântica pra uma mulher, que tu já esteja casado há algum tempo, a primeira coisa que ela vai perguntar, ou ele vai perguntar também, é o que que tu tá querendo, o que que aconteceu, entendeu? Vai se espantar. Vai gerar um deboche. E quando é um relacionamento novo, não acontece isso. Por isso que muitas pessoas, às vezes, arrumam a terceira pessoa, no caso, um amante ou um amante, e acabam se envolvendo com outras pessoas, por quê? Porque não tem a sabedoria de comparar o novo, aquilo que é novo e aquilo que é diário, entendeu? Lógico que, com uma pessoa, tu tem total intimidade. E ela também tem total intimidade. Agora, com um namorado novo ou uma namorada nova, embora a pessoa esteja rindo por dentro, ela não vai rir na tua frente, entendeu? Ela vai dizer que tá lindo, maravilhoso. E, de repente, vai sair dali e vai contar pra outra pessoa aqui. Bah, fulano fez isso, e eu me segurei pra não rir. Mas, e aí? Quem é o bobo da história? É o homem e a mulher. Na verdade, é os dois. Que não sabem que um relacionamento gera um companheirismo e uma sinceridade um do outro. Então, assim, ó. Mas tu não pode levar o companheirismo e a sinceridade, a honestidade, a intimidade pro lado daquela coisa diária, entendeu? Tu tem que usar isso pro teu convívio no dia a dia, pra te sentir bem com teu parceiro ou tua parceira. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma